Na cadeira, na cadeira. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem cheiro aí, vem cheiro aí. Vem cheiro aí. Vem! Vem! Vem cheiro aí. Vem cheiro aí, vem cheiro aí. Vem cheiro aí, vem cheiro aí, bata na cadeira. Toma na guarda, toma na guarda. Boa, boa. Boa, pegava. Olha aí. Deixa subir, não. Vamos passar, vamos passar. Fala aí no chão. Vamos passar, vamos passar. Vamos passar, vamos passar. Vamos passar. Vamos passar. Já tem vídeo. Já tem vídeo. Falei, caga esse lado de novo. Passa na chão. Aê, vem, vem, vem. Passa, vai. Passa, passa. Passa, passa. Passa na chão. Passa na chão. Passa na chão. Passa na chão. Passa. Passa. Passa na chão. Vai, vai, vai. Ligado. Ligado. Fala, fala, fala. Amor a chão. Correiro. No pecado, no pecado. Pegado. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Aplausos Aplausos